E aí, meu amado, como é que está? Tudo jóia? Estamos aqui trazendo mais um vídeo para você. Meu amado, eu não sei como está a sua vida, se as coisas estão dando certo para você ou não. Então, este recado é um recado do coração de Deus para a sua vida. E Romanos 8, versículo 28, nos diz Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles dizem, sabemos tudo o que está acontecendo na sua vida, meu amado. Existe um propósito. Você irá descobrir se você entregar sua vida para Cristo, se você submeter-se à vontade de Deus, se você manter em comunhão com Deus. Você vai entender o que eu estou lhe falando. Pensa a Deus para abrir os seus olhos, derrame-se diante de Deus e entenda, Deus está querendo a sua vida. Ele quer ver você feliz. O desejo de Deus é que você volte para Ele, que você arrependa dos seus pecados, e que você mantenha comunhão com Ele. Todas as circunstâncias que você vive, seja de perda, seja de enfermidade, seja de ordem que você pode pensar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você vive crise, é sinal que Deus te ama. Ele exige que você lembre dele. E no Senhor, você encontrará solução para todos os seus problemas. Você encontrará resposta para as suas dúvidas e esse vazio que há dentro de você. Só o Espírito Santo de Deus pode preencher. Deus o abençoe. Meu desejo é que você volte-se para Deus, para que você encontre resposta para a eternidade na sua vida. E só Cristo pode te dar. Deus o abençoe. Tenha um bom dia. PR. Danilo Núñez. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Se gostar, dê o seu like. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. O nosso alvo é crescer. O nosso alvo é alcançar os confins da Terra com o Evangelho. Deus o abençoe. O nosso alvo é alcançar os confins da Terra com o Evangelho.